Rubens, eu tenho um caso prático de um telespectador que escreveu que o síndico tomou uma determinada decisão de demitir um funcionário e o novo síndico disse que ia readmitir. Como é que fica essa questão? Veja, Mônica, o síndico sempre tem a possibilidade de tomar as decisões administrativas no condomínio. Então ele pode contratar e ele pode demitir funcionário. No caso aí desse fato concreto, o síndico anterior mandou embora, a Assembleia provavelmente aprovou, mas o novo síndico pode recontratar, porque é a mesma coisa do aviso prévio, deu o aviso prévio para o empregado. Ao término desse aviso prévio, eu posso simplesmente apolir e readmiti-lo. Quer dizer, então é possível também um síndico tomar uma decisão e o próximo desfazer essa decisão. Quem vai decidir isso depois, logicamente, é a Assembleia, porque o síndico não tem poder superior à própria Assembleia. Então teria que haver uma nova reunião de condomínio para se ver qual é a decisão, que seria na verdade uma decisão global, vamos dizer assim. Exatamente, porque tem implicação na parte econômica. Você teve uma rescisão, você teve que fazer o pagamento dessas verbas e agora vai ser readmitido. Quer dizer, tudo vai voltar a ser como antes, só que com um custo maior. Agora, do ponto de vista ético, como é que fica essa questão? Principalmente se o síndico anterior estiver presente ainda morando no condomínio, fica uma situação muito difícil, porque ele vai ter que enfrentar essa convivência de uma maneira agora desmoralizada. Com certeza. O site do SICOM, o que a pessoa pode encontrar lá? Essa informação, esse tipo de informação, na parte trabalhista, na parte cível, nossos cursos, palestras, as datas, horários, várias informações também na parte trabalhista, as convenções coletivas, enfim, muitas coisas que são relativas aos condomínios, à convivência e à legislação em geral. Legal, até semana que vem. Até semana que vem. Não saia daí. Tchau. Tchau.